O que é que é que é o projeto que é a superadora? Esse não, eu tenho que ver como é que é clássico! Entendeu? Basicamente, eu não entro a ponta o veio. O puguê não entro o que é. O puguê não tira e pisa. Esse não, eu tenho que ver como é que é clássico! Entendeu? Então, basicamente, o meu nome foi o tubeiro, o tubeiro tira, pisa.